... aos circunstantes que logo percebe ao redor do seu corpo físico. Sarvin, o primogênito, derrama sobre o irmão irônico o olhar. Seus pais, Sr. Manuel Mansol e Dona Felina, ficam sem saber o que fazer. A bondosa mucama, a crustácea e também a doce diná demonstram solícitos olhares para com o despertar do rapaz. Alguns espasmos antecedem o retorno de Giuseppe ao estado de vigília fisiológica. Os olhos desgraciados e Giuseppe busca conforto nos olhos de diná. Rompendo o silêncio, Sarvin afirma o humano precisa mesmo de serviço de ocupação para deixar de dar trabalho para a família. E ato contínuo toma rumo ao interior da residência sem se incomodar com o caso. As delicadas mãos de diná amparam as faças de Giuseppe e ela ainda busca romper o acanhamento inevitável para com o ocorrido, sussurrando aos ouvidos do irmão. Parece que você passou por uma nova crise, não é mesmo? Giuseppe volve, semblante epicurista para o firmamento bordado de estrelas e os entretém na direção do magnetismo lunar. Indiferente às consequências das próprias palavras, ele entreabre os lábios em tom de desabafo, afirmando, acho que jamais me libertarei disto. Diná, sinto-me dividido entre esta época e um longínquo passado me cobrar reparação. Há pouco me vi entre nobres sexagenários romanos, eu vestindo uma manta branca simbolizar vernaculidade e as mãos literalmente lavadas, braço forte empunhando uma trabalhada cauda de cetim, apresentei-me numa reunião organizada para que eu fosse ouvido e julgasse solenidade a contar com pensadores, jurisperitos e operadores da lex romana. Sarvin, curioso, diante do interessante e inesperado relato e também motivado por sádica e implacável antipatia, devolve a sacada e igualmente acompanha a narrativa de seu irmão Giuseppe, que continua assim, entre aplausos e choros consequentes do que eu decidira e os embasamentos legais pelos quais eu assim o decidi, citando leis, sanções, tudo foi aprovado pelos meus pares, recebi abraços, congratulações, também vi na Assembleia uma mulher se lançando aos meus pés e implorando clemência, nada fiz em seu favor, do mesmo modo haviam outros contrariados com aquele fórum e para os quais foi necessário acionar-se a guarda especial que, mediante força bruta, foram colocados para fora da reunião à custa de chibatadas e até prisões para alguns presentes. Um tumulto se estabelece, um vai e vem de pessoas, depois disto, as imagens se dissipam e sou novamente trazido de volta a esta varanda. Sabe, Diná, aquela súplice mulher era você, perdoe-me, misericordiosa Diná. Socorrendo-se na bondade de Diná, Giuseppe retorna ao chão da terra e, espiritualmente genuflexo ante a grandeza de alma de sua irmã, Caçula, ele fala, embargado pela emoção, preciso pagar tudo o que devo a vocês. Sarvin, assentido pelos genitores, indica ao Giuseppe a necessidade de providenciar uma ocupação como terapia para se ver livre desta feitiçaria. Giuseppe compreende a ignorância dos familiares, abaixa a cabeça e busca o amparo de Diná, solicitando a ela que o ajude a se recolher no seu leito. Já acomodado no seu quarto, Giuseppe reconhece desmerecer a assistência de Diná. Mesmo assim, implora a ela que nunca o abandone, afinal, sozinho não conseguirá vencer os obstáculos. meiga e dócil, ela se comove e o consola. Giuseppe, não se preocupe, tudo dará certo. Acredito que Deus nunca o abandonará. Procuremos fazer a nossa parte, buscando forças e inspiração através da prece. Então, juntos, suplicam o divino amparo para toda a família Diná, percebendo o adiantado das horas, se despede do irmão, lhe ungindo a testa com um beijo e, em seguida, se despede. Norma, a tia materna dos jovens, não muito longe dali, procura terminar a sua toalete pressurosamente, pois está intencionada a visitá-los. E, em meio a esta preparação acelerada, ela questiona para as criadas ou para o paradeiro do chale, do espelho, da bolsa, dos cosméticos, no que é informada de que todos os seus pertences estão no local de praxe. Norma solicitou carona para um amigo cuja condução movida a tração animal permitirá que alcancem a residência de sua irmã, cunhado e sobrinhos. Página 9. Eu vou ver como é que ficou essa gravação e a gente continua a partir aqui da página 9. Muita paz a todos. e aí o